Protestos na Argentina contra o confinamento pela primeira vez desde a implementação das medidas de contenção contra a Covid-19. Cerca de 150 pessoas se reuniram na segunda-feira na Plaza de Maio, onde fica a sede do governo. Peço ao Estado, ao governo, que nos deixe trabalhar, porque precisamos trabalhar, porque não podemos mais aguentar mais meses e mais dias sem receber salário. Não recebo meus planos sociais nem créditos bancários. E seguem nos mantendo presos enquanto o país caminha para o desastre econômico e social. Devido a um aumento significativo dos contágios, o governo do peronista Alberto Fernandes prorrogou por mais duas semanas o confinamento obrigatório e reforçou medidas de controle em Buenos Aires e na periferia da capital, onde estão quase 90% dos infectados. A Argentina registra mais de 12 mil casos de Covid-19 e já passou de 450 mortes. ilingus政治 por cumprera,legias todos os infectados. Obrigado.